Neste caos madalenense, nós vamos contar o episódio quando do velório do saudoso madalenense Eurico Correia Feijó. O seu Eurico faleceu no dia 4 de janeiro de 1986, quando contava 82 anos de idade. Ele era casado com a dona Nialva Lopes Feijó. O seu Eurico era um homem de caráter forte, um homem muito sério, ao ponto de que todos diziam que com ele não precisava de assinatura em papel. Um fio sob o gode já era suficiente. Nem testemunha avalista precisava para os assuntos em que ele assumia compromisso com alguém. Era realmente uma personalidade de Madalena. E aconteceu que o seu Eurico, ele havia comprado para o Réveillon, na passagem de 85 para 86, uma leitoa do Toninho. E tudo ia muito bem no velório, onde se encontravam os seus filhos, o Cipriano, Euriquinho, Eloir e Luiz. E também as filhas, a Euni, a Neuza, Maria Luíza e a Dina. Aconteceu o quê? O velório foi na loja maçônica Madalena XVI. cuja instituição o seu Eurico fez parte, presidiu, foi uma figura ilustre junto à maçonaria de Madalena. E seu Eurico, ele também teve uma atividade muito forte em Madalena na área de preservação do meio ambiente, principalmente no tocante à nossa fauna, porque ele exerceu um cargo junto ao governo do Estado, em que ele era tido, assim, fiscal de caça e pesca. O pessoal tinha um respeito por ele, que não era fácil. Aí aconteceu de que o Toninho, ele veio à rua para aguardar o horário do ônibus, nesse sábado, 4 de janeiro de 86. E no bar do Álvaro, ele tomou conhecimento de que seu Eurico havia falecido. O Toninho não acreditou e partiu lá para a loja maçônica. Chegou lá, o Toninho já entrou, foi perto do caixão, olhou, depois que ele teve certeza que era realmente o senhor Eurico Feijó que estava ali naquele caixão inerte, o homem disparou a chorar. Ele teve uma crise de choro que foi loucura. A dona Neuza, filho do senhor Eurico, levantou-se de onde estava e foi lá consolar seu Toninho. Então ela colocou a mão nos ombros dele e falou, é moço, a gente chora de saudade, mas não é de tristeza, porque meu pai viveu 82 anos, deixou um bom exemplo de um homem de caráter aqui em Santa Maria Madalena. Graças a Deus, ele, apesar de ser um homem humilde, pôde dar aos seus filhos condições para que se formassem então ele parte deste mundo com uma vida de homem simples, mas de cidadão honrado. E o melhor de tudo, meu pai parte deste mundo sem dever a ninguém. E o Toninho chorando e ouvindo aquilo tudo, ele foi, olhou para ela e falou assim, não, mas ele morreu devendo sim. do que Dona Neuza foi, olhou para ele e falou assim, mas meu pai morreu devendo, meu pai mantinha as contas dele em dia. Não, mas ele comprou uma leitoa para o Réveillon e me prometeu pagar amanhã no domingo. Só que a morte não deixou. Aí, a Dona Neuza virou e falou assim, mas moço, você não precisa chorar, não. nós vamos pagar a leitoa o senhor. Meu pai não comprou? Comprou. Não ficou devendo? Ficou. Então, o senhor vai em casa amanhã, na casa de mamãe, que nós vamos pagar o senhor. Vai pagar? Vamos pagar, é claro. Dívida do nosso pai é a nossa dívida. Aí que o Toninho virou para o lado e falou assim, então tá, eu até vou parar de chorar.